Bom dia meus amigos, hoje é dia 18 de setembro de 2015 e eu vou começar mais um serviço nessa manhã ensolarada e é uma Ipanema 1990 1.8 a alvo. O proprietário reclamava de uma batidinha de biela sendo que ele já tinha feito esse motor. Então nós vamos tirar a parte de baixo vou tirar o cárter fora pra ver já adiantei pra ele que eu não posso garantir que só uma troca de biela por baixo vai resolver o problema e também estourou um selo, nós vamos tirar o cabeçote já que ele prefere fazer uma preventiva porque a gente não sabe se a junta foi danificada mas nós vamos tirar o cabeçote, vamos trocar o selo dos dois lados tanto do lado da admissão como do lado do escape no bloco isso é, selo da frente e de trás e vamos tirar o cárter pra ver se a gente faz uma troca de bronzinha de biela esse aqui é o carro, aliás, esse aqui é o motor nós vamos tirar o cabeçote, estourou um selo aqui embaixo do coletor por isso que eu falo selo do lado do coletor de escape e selo do lado do coletor de admissão frente do motor, trás do motor vai ficar fácil porque eu vou tirar o cabeçote, vou ter acesso a todos eles por desencargo de consciência, já que ele acha que o carro ferveu então ele não se incomodou da gente estender o serviço a retirar o cabeçote e trocar junto e queria mostrar uma coisa pra vocês que é muito comum com escapamento olha aqui, prisioneiro quebrado na rosca o que acontece? esse aí até que não apresentou problema não porque não existe mancha de saída de gases por aqui essa região aqui deveria estar manchada de preto porque não tem aperto uma outra coisa que eu queria mostrar pra vocês que é muito comum na GM esse aqui é o cárter do motor esses aqui são os parafusos eu comecei a soltar e vi o que? tudo solto não tem nenhum apertado olha lá muitas vezes só um reaperto do cárter resolve o problema nesse caso eu vou ter que tirar porque eu tenho um outro serviço pra fazer nesse carro eu acabei de tirar o cárter e rapaz vamos lá essa aqui é a trompa de aspiração de óleo da bomba de óleo isso aqui fica mergulhado no óleo dentro do cárter e é por ela que é sugado o óleo que vai lubrificar todo o motor e de cara olha aqui eu não podia deixar de mostrar pra vocês a princípio isso aqui me pareceu aquela sabe aquela tampa que fica no óleo aquela tampinha metálica que na verdade não é um selo você tira a tampa e aparece aquele selo eu tinha a impressão de que tinha caído quando alguém foi abastecer e na verdade isso aqui é resto de bronzina moeu alguma coisa aí vamos ver o que que é eu já tirei a trompa de aspiração e virei o virabrequim eu já tinha verificado o colo dois e três vocês não conseguem ver porque ele já está pra cima esse aqui é o quarto cilindro e esse aqui é a capa de biela do primeiro cilindro vejam essa é a folga da biela do quarto cilindro e essa é a folga da biela do primeiro cilindro então já dá pra saber de onde é que vinha o barulho bom minha gente 42 anos de idade uns 35 de profissão realmente eu comecei com 7 anos e nunca vi isso aqui acontecer isso aqui é uma bronzina de biela e ela é uma meia lua e está inteira agora quebrar em duas essa aqui é a que ficava na parte de cima no corpo da biela que fica com pistão quebrou em duas não chegou a virar porque a unha está aí geralmente quando vira a unha abaixa e a unha não abaixou ela está aí no lugar vocês não vão conseguir ver e pelo que eu estou vendo quando esse motor foi feito essa biela estava com problema porque ela está riscada aqui ela não foi riscada agora porque a bronzina não virou então eu acredito que foi uma falha de montagem da última vez foi por isso que aconteceu isso com esse motor folga feia vira brequim não riscou eu não tenho micrômetro pra medir eu vou tentar medir no paquímetro vocês não vão conseguir ver por aí mas ele está lisinho não está riscado e parece que passa na sequência eu mostro pra vocês como vocês podem ver eu já desmontei uma boa parte tirei o coletor de escape que fica aqui e agora dá pra ver o selo que começou a vazar que serviu pro meu amigo trazer o carro de vez inclusive a gambiarra que ele fez aqui já estava solta diz ele que não estava vazando incrível né vou ter que tirar o suporte do coxinho do motor pra ter acesso a ele esse selo aqui é novo esse aqui também já está vazando e esse aqui está com merejadinho de água já vazando bom pra quem não gosta de usar aditivo isso aqui é a corrosão por falta de aditivo essa peça não é assim essa sujeira esse barro que vocês veem essa crosta é a falta do uso de aditivo o selo também corrói viu gente sem aditivo o selo vai embora bem mais rápido esse aqui é o selo do comando que a gente comprou pra trocar esse aqui é o velho ele está pra fora não foi colocado até o fim aqui vai a bomba de óleo o retentor nós vamos trocar também já está vazando essa bomba foi trocada segundo o proprietário e não era pra estar vazando uma bomba dessa não era com essa idade pra já estar com vazamento no retentor o vazamento é razoável pode ser que na hora da colocação tenha virado o lábio ou sei lá bom já está aí a gente vai trocar esse aqui é o filtro de óleo também vai ser trocado eu aproveitei também pra começar a eliminar peso morto isso aqui é uma bomba da direção hidráulica ela estava parafusada no motor e ligada a polia por uma correia mas não tinha nada ligado nas mangueiras que saem dela porque a caixa de direção que está nesse carro é mecânica então isso aqui também já deve ter ido pro saco porque rodou todo esse tempo sem óleo acredito que as internas delas já tenham se deteriorado por falta de lubrificação essa aqui é a correia dentada que estava nesse motor eu vou tentar mostrar pra vocês tá vendo esses calombinhos nas costas já é sinal de correia dentada no fim da vida útil aqui nos extremos não sei se dá pra vocês verem ó aqui e aqui mais deste lado é um sinal de desgaste esse calombinho mais alto aqui é o sinal é é esse calombinho mais esse calombinho mais alto do lado de cá seria a espessura original da correia e daqui pra cá é desgaste ressecada contaminação por minério e olha aí dente prestes a romper fica a dica essa aqui visualmente tá ruim mas tem muita correia que quebra sem apresentar esse visual ok e agora é só partir pra retirar do cabeçote tirar a tampa de válvula tirar a vela eu vou tirar esse cano pra também ter acesso ao selo esse motor apresentava um vazamento aqui que é decorrente do anel orinho que vai em volta do distribuidor aqui vaza muito geralmente por deterioração da mangueira do respiro ela endurece você tira coloca tira coloca ela trinca perde a pressão sobre o tubo e começa a vazar óleo e aqui já sem a gaiola do comando eu já tinha visto um desgaste no câmbio do comando e agora no balancinho então temos esse balancinho desgastado temos esse esse aqui um pouco e esse aqui também então o certo seria trocar um jogo de balancinho e um comando de válvula vou passar pro cliente e vamos esperar pra ver o que ele nos diz esse é o cabeçote aparentemente ele não está ruim o que eu posso adiantar pra vocês é que o torque dele não estava correto estava com o torque abaixo da especificação eu digo isso devido a facilidade que eu tive pra soltar os parafusos devido a isso aqui já existe uma pré-contaminação por água quando não tem quando o torque está correto existe uma vedação perfeita e isso aqui é contaminação isso aqui já é vazão da galeria pra cá mas a parte boa é que não existe nenhum tipo de corrosão que alcança a cinta corta-fogo dos cilindros agora tem que mandar pra retífico eles vão medir a altura pra ver se vale a pena dar um passe um passe de limpeza esse aqui essa aqui é a junta esse aqui é o lado que fica pro bloco ele está bom né e esse aqui não sei se vocês vão conseguir ver é o lado que fica ali onde já existia aquela contaminação que eu mostrei no cabeçote tá a junta não está ruim mas isso aqui é um mau sinal tá aqui o bloco vista de cima já tirei a biela ela está aqui ela está muito feia né vocês não vão poder ver daí mas ao passar o dedo existe um desgaste percebível ao tato da ponta do dedo isso aconteceu não foi desta vez foi a outra vez que mexeram né viram que a biela estava assim e resolveram montar desse jeito aí eu digo que não adianta querer caprichar colocando bomba nova bomba de óleo nova porque não vai resolver colocaram o bronzinho de biela nova bronzinho de mancal fizeram a retífica de vira-brequim trocaram o anel que eu posso ver que é novo junta do cabeçote e montaram assim vamos mandar pra retífica vai ter que fazer retífica da biela vão ter que sacar o pistão e fazer um dar um passe no cabeçote antes de montar e aí e aí